A campanha Coração Azul, ela simboliza a luta contra esse tipo de crime. É uma semana toda de mobilização contra o enfrentamento ao tráfico de pessoas, onde não só o Brasil, mas o mundo inteiro realiza ações de grande visibilidade pra chamar a atenção da população, chamar a atenção da mídia, pra esse tipo de crime que tanto assola o mundo todo. É um crime que tira a liberdade das pessoas, é um crime de exploração e é um crime que rouba sonhos de todas as pessoas que nele caem. O Ministério da Justiça articula junto com outros 12 ministérios 115 ações que vão desde a prevenção até a repressão e o atendimento à vítima ao tráfico de pessoas. São 115 ações, das quais 80% já estão em fase de conclusão.